O Diego Costa acabou criando uma polêmica durante a entrevista, Milton, quando ele falou mal do vestiário da Cidade do Galo. E aí, isso gerou uma polêmica. Vamos ouvir o que ele disse lá em tom de brincadeira também com o apresentador. Marketing. O vestiário lá é muito ruim, velho. O que é isso, irmão? É, meu irmão, tá me andando falar a verdade, pelo amor de Deus. Pô, mas o CT do Galo é fera, tem hotel. Não, o CT tem um campo ali, mas se chover, você não pode treinar ali, você fica sem treinar. Aí tem uns campos lá em cima que estão fazendo a estrutura. Eu não peguei a estrutura lá de cima que falou que vai ficar fera. O vestiário lá, aquele banheiro ali, a água sai daquele jorro assim, só. Entendeu? Não, irmão, tá perguntando a estrutura europeia. Não, pelo amor de Deus. É, tá aí o Diego Costa que depois deu repercussão, ele foi no Instagram dele e colocou o seguinte. Calma, pessoal, falei simplesmente do vestuário, que é verdade. O resto é tudo top, que não significa que na Europa sejam tão bons, todos bons, que tem muitos que não chegam aos pés. Amo vocês, colocou o galinho lá. Ô, Romano, essa polêmica aí toda, o Diego Costa chegou a dizer que o pão de queijo de Minas não é bom, é? Isso aí eu não entendi muito não. Boa tarde a você. Boa tarde, Cláudio. Olha, até que ele brincou do vestiário, eu não conheço a estrutura da cidade do Galo, então não posso falar sobre isso. Não sei como é que é a estrutura da cidade do Galo. Mas falar do pão de queijo aí não. Falar que aqui tem o pior pão de queijo... Ô, Diego Costa, você é um fanfarrão. Primeiro que você nem conhecia pão de queijo antes de vir pra cá. Na Espanha não tem. E você quer falar mal do pão de queijo daqui? Ah, vai te catar. Ô, Edu Panza, mas o resto ele falou aí, abriu o jogo, né? Diz que foi muito feliz no Atlético, não teve problema nenhum. Você acompanhou essa entrevista toda, né? É, eu vi a entrevista, parei quando ele falou do pão de queijo, né? É, aí você é desanimoso. Ah, o cara que fala que o pão de queijo de Minas não é bom, todo o resto que ele fala, já você não pode levar a sério, né? Falando do... Ele elogiou muito o CT do Atlético. É claro que se recorta sempre a parte que vai dar mais polêmica. Hoje em dia é assim. Você pega um universo de uma entrevista com muita coisa legal, muitos elogios, falou bem do Hulk. Falou que o Hulk merece ir pra seleção. Elogiou muito a torcida do Atlético. Comparou o CT do Atlético até a de outros da Europa. Disse que o do Atlético de Madrid também é lá essas coisas. Falou que a comida do CT do Atlético é excelente. Mas, quando ele falou mal do vestiário, né? Da água, do chuveiro. Aí isso é claro que isso ia gerar polêmica. Mas, sinceramente, nessa eu tô com o Romano. O cara que fala mal do pão de queijo de Minas Gerais, você não pode levar o resto que ele falou a sério. Não tem cabimento. É, e sobre o projeto da reforma, reformulação do CT, o Atlético tá terminando esse projeto, vai torná-lo muito moderno. Logicamente que ele foi escolhido o melhor do Brasil, mas já faz um tempo, precisa, lógico, de ter umas adequações. O Atlético vai deixá-lo, inclusive, um ponto turístico de Belo Horizonte. Esse projeto já está quase sendo terminado. E em breve aí vai se tornar ainda melhor o CT do Atlético. Mas o Diego Costa, até então, não conseguiu o clube, né? E ele tava muito no tom de brincadeira ali. A entrevista, no geral, foi legal. E ele falou muito bem desse time do Galo. E até hoje tem relação com os atletas do Atlético também. E, segundo ele, fica acompanhando tudo, viu, Romano? Segundo ele, fica torcendo pra turma do Galo. Ah, eu acho que ainda ficou. Fica amizade, né? Você faz uma amizade com um grupo. No caso dele, voltando ao futebol brasileiro. Isso é muito novo, né? Voltando ao futebol brasileiro. Já volta num elenco como o Atlético montou. De um time que no ano passado só não conseguiu ganhar, chegar à final da Libertadores. E ser campeão das duas principais competições nacionais. Claro que fica, né? E o primeiro título aí no Brasil, né? Tem isso também, fica marcado, né? Mas tudo que ele falou, pra mim caiu por terra. Ele falou mal do pão de queijo. Aí não dá. É, ele... O Diego Costa, ele falou que realizou um sonho de jogar no futebol brasileiro, ser campeão brasileiro. E o pouco tempo que ele ficou no Atlético, ele jogou muita bola. Ele é diferenciado, é um cara que tecnicamente é acima da média. Teve os problemas de lesão, que a gente já imaginava que fosse ter, porque tava um bom tempo parado, mas joga muita bola. Uma pena que esteja parado, a gente não consiga ver mais do Diego Costa. Agora, são polêmicas meio vazias, né? Acho que vale a pena pro torcedor brincar, os adversários brincarem com o torcedor atleticano. O torcedor atleticano responder, voltar e falar também de outros CTs. Mas o importante mesmo é o jogo do final de semana contra o Palmeiras. Jogo grande, jogo dos dois melhores times do campeonato. Vou dizer que é uma final antecipada, mas são três pontos importantíssimos pra quem ganhar. E assim, só completando, Claudio, agora deixando a polêmica do pão de queijo de lado, eu quero enaltecer o seguinte, os três clubes de Minas... Beleza, Siri, valeu. O importante é o seguinte, os três clubes de Minas têm centro de treinamento. Tem clube grande no Brasil que não tem. Não tem centro de treinamento. Fica treinando em lugar alugado, local alugado. Fica treinando em estádio. E em Minas Gerais, os três grandes têm CT. Porque se a gente pegar ainda os outros clubes, né? Você tem Coimbra, tem CT. O Berlândia tem CT. A Caldense tem CT e por aí vai. Então, acho que eu quero enaltecer isso, que é muito legal essa... Essa conscientização de locais de treinamento adequado pra suas equipes em Minas Gerais tem. É, o CT do Galo tem oito campos, né? 150 mil metros quadrados de área total, 100 mil metros de área construída, alojamento pra base profissional, são cerca de 300 pessoas. Por isso se fala cidade do Galo, é uma cidade, né? 300 pessoas circulam e trabalham por lá todos os dias. E os equipamentos de academia são considerados os mais modernos que tem no mundo. E o Atlético vai ainda melhorar esse CT nos próximos anos aí, Milton. Daqui a pouco a gente... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto